É, ó, deixa eu agradecer aqui antes da gente entrar na série em si, o Tão Iago mandou 5 reais boa noite a todos, maratonei a série ontem pra ter essa aula com o Serjão o Rafa Fernandes mandou 10 reais, falou aqui, ainda nesse mundo de série sci-fi, comecei a assistir For All Mankind por causa do Serjão, virou o meu mais favorito da vida eu recomendo muito, isso é o que? Esse, assistam aí vocês aqui da bancada pra gente fazer um mega programa. Pô, que legal, é onde que tá isso? For All Mankind é na Apple TV e é a conta a história da exploração espacial, só que quem ganhou a corrida espacial foi a União Soviética legal, tem um rosto que a gente parou de ver, que tá na Apple TV também, que eu acho que chama Invasão só que a gente achou muito lento é de Alien também, é de Invasão, né obviamente, mas é muito, a gente viu, sei lá, 6 episódios e não tinha rolado a Invasão até agora, mano Invasão, que não tem ainda. Meu Deus, amor, eu já ia falar que série que era essa? Você lembra? Então, não então foi esquecível totalmente esquecível. Mas ou seja, você viu já The Expanse, cara The Expanse, então The Expanse não me pegou cara, eu acredito Eu também não me pegou The Expanse não me pegou, o pessoal fala pra caramba que tem muita coisa que realiza é, tem aquela Constellation, né, que eu acho que tem também que é legal O The Expanse é aquele assunto que a gente falou no último float sobre astropolítica, né, porque Marte se volta contra a Terra, eles entram em guerra Malheiro Solis mandou 5 reais, talvez não terá a segunda temporada por causa do executivo que matou o produtor da série porque vendeu ela pra Netflix o executivo foi condenado a morte da China Caralho mesmo, caralho Caralho Teve essa história Que loucura É que nem o filme Guerra Civil que saiu agora que o diretor brigou com o estúdio foi mó treta É, depois a gente pode falar porque essa série aí deu muita treta Deu muita treta O Marco mandou 10 reais Não gostei, pois é tipo de série que tem um mistério infinito nunca solucionado Pô, mas todos os mistérios são solucionados na série É, o que é bizarro porque não tem solução alguns mistérios Vai dar merda e só é questão de tempo Lucas Magalhães virou membro Obrigado O Humberto Bonizzi Mandou 20 reais Falou para todos com referência a Sofon Qual foi o experimento que comprovou o entrelaçamento quântico? Esse experimento passou pelo Brasil A gente tem que falar sobre o Sofon O Sofon é aquele próton É que nona dimensão Ah, sim Tem quatro mas eles se unem e são dois Legal, isso é doideira Isso é doideira total Mais três dimensões paralelas É uma loucura Esse aí eu queria saber o quão realista o próximo é baseado no que ele falou aí no entrelaçamento quântico O Gabriel Santin mandou 10 reais e falou Se usar esse dispositivo que alerta tudo que eles querem da forma que eles querem o cientista tem que fazer os cálculos do ábaco o furo de roteiro Não, é furo de roteiro que eles falam sobre isso eles falam que o o troço tá olhando eles o tempo todo e eles tem que o jeito que eles resolveram isso é que são lá quatro, né eles escolhem quatro humanos que vão fazer tudo na cabeça deles, pô Sim É isso Porque eles falam exatamente isso Eles só não conseguem ler mente, né Eles não conseguem ler mente E na verdade outra coisa também que eu aí eu não sei é que uma coisa que a gente combinou porque eles falam aquela coisa que os aliens não entendem sarcasmo e eles não entendem mentira, né Então ele falou que o jeito de solucionar isso é a galera trabalhar junto mas só falar desse jeito, né É uma alternativa também que na série eles não fazem a gente até achou que eles iam fazer isso, né É, mas não é ainda Isana Kurokawa virou mesmo pelo oitavo mês Abraços da mesa especial pro Serjão Vinícius Bolognese mandou cinco reais Fala galera belíssimo tema para a live sobre os cinco de Oxford eles encompassam os protagonistas dos três livros não só do primeiro então tem mais Ah sim É, ele pega uma pá mas é que é o cientista mesmo no livro é um só aí ele pega umas outras caras ali que também aparecem tem isso Ó, o Lucas Magalhães Carneiro Alves falou Serjão, você pode explicar o quão plausível é a primeira comunicação entre Trisolares e a chinesa que consegue decodificar a mensagem o filme A Chegada entrega uma dinâmica que eu acho muito mais real É, mas na Chegada estão aqui, né A Chegada eles chegam de fato Eles chegam A Chegada Eu achei muito foda A Chegada A Chegada A Chegada eles chegam e o Falcão Eles estão aí, né e dá pra ter um contato É, mas eu vi o Neil deGrasse naquele vídeo falando que A Chegada não faz sentido nenhum eles escolherem uma linguicista É esse o nome? É linguicista? É uma pessoa especialista em linguagem pra comunicar Ele falou que teria que ser uma pessoa que decifra hierógros É o ideal Ah, o Neil deGrasse é chato pra caramba Ele é chatão Ele é chatão Ele é chatão O Chantauro mandou 10 reais Chantauro tá sempre com a gente aí Fala boa noite, David Tá aí, Serjão Zero Fênix Estive nas duas palestras do Serjão Estou ansioso pela terceira mês que vem Serjão, foda 26 de maio Teatro Gazeta Vou dar uma caprichada no Problema dos 10 Corpos Foi bom A última, Serjão Foi agora, né Semana passada Lotou lá Valeu aí todo mundo Muito boa Ó, o Lucas Correia mandou 5 reais Falou Achei que a série chinesa é a melhor que essa versão Netflix Olha, ele viu Tem um que viu isso aqui Porque as coisas são apresentadas com mais calma sem pressa com mais profundidade É isso aí São 30 episódios E galera, olha só Pra quem tá perdido quem não viu a série mas quer participar do mesmo jeito eu vou tentar dar um panorama rápido aqui sobre o que é o Problema dos 10 Corpos O Problema dos 10 Corpos é a história, né é de uma comunicação assim lá nos anos 60 acho que em 1960, né uma militar chinesa consegue fazer uma comunicação com uma raça alienígena certo? O tempo passa né a gente chega nos tempos atuais e se descobre que existe né um essa raça alienígena que está a 400 anos luz de distância da Terra não, não não, ela está mais não, não, 4 4, porque depois a gente até fala onde que está a raça alienígena ela está 4 olha, 400 anos não, não não, mas 400 anos seria 400 anos na velocidade da luz mas eles não estão não, não eles não vão lá é o seguinte a raça alienígena ela está localizada em Próxima Centauri Próxima Centauri é a estrela mais próxima da Terra que fica a 4.2 anos luz de distância daqui então essa raça alienígena ela está nesse lugar o problema é que a gente não consegue viajar na velocidade da luz tanto que tem uma hora ali na série que o cara chega lá para para a pesquisadora lá e fala assim arruma um jeito da gente viajar pelo menos a 1% da velocidade da luz porque se a gente viajar a 1% a gente conseguiria chegar lá em 400 anos entendeu mas o lance é isso aí Próxima Próxima Centauri aí já é muito legal por que que chama o problema de três corpos né você tem um porquê porque Próxima Centauri ele é um sistema de três estrelas é Alpha Centauri A Alpha Centauri B e Próxima Centauri agora faz todo sentido então existe isso aí mesmo existe isso aqui é o problema de três corpos e aí você vai falar ué mas aonde que eles vivem aqui foi descoberto um planeta que chama-se Próxima Dzinho é um planeta é um exoplaneta é um exoplaneta que orbita Próxima Centauri então a gente tem um problema dos três corpos aqui que é um problema daqui a pouco eu vou falar do problema dos três corpos pra galera se bem que esse aqui nem é o clássico aí os físicos começaram a entrar e tal concordo com os físicos também porque esse aqui não é o clássico problema dos três corpos mas o sistema existe ele fica a 4.2 anos luz de distância então é o seguinte ela ela na verdade ela fica lá ouvindo só que uma determinada hora por vários problemas que é uma pessoa que ela tá descrente com a humanidade ela passou por muito todo aquele período da década de 60 da China e ela foi pra Mongólia e viu a galera lá se ferrando e ainda tem a mentira que o cara conta que é a última espécie ela tá de saco cheio da humanidade e aí ela fala o seguinte quer saber galera eu é que vou mandar esse sinal aqui eu não vou ficar ouvindo porcaria nenhuma não eu vou dar um jeito deles saberem que a gente tá aqui entendeu e ela manda só que eles respondem é esse que é que tem todo o negócio entendeu e eles respondem o sinal dela então tá 4.2 anos luz e aí cada ano os luzes são 100 anos não não como é que fala 400 anos por que que fala 400 anos porque se você pegar a gente não consegue viajar na velocidade da luz claro não consegue a coisa mais rápida que a gente tem hoje viaja a 50 60 mil quilômetros por hora o que levaria 80 mil anos pra chegar em próxima Centauri e aí pedem pra ela fazer alguma coisa pra fazer uma viagem a 1% da velocidade da luz se você viajar a 1% da velocidade da luz e fizer as contas levaria 400 anos pra gente sair daqui e chegar em próxima Centauri no sistema ali onde tá o planeta deles o que é uma coisa muito legal porque esse plano existe e quem bolou esse plano foi o Stephen Hawking é mesmo? é é num projeto chamado Breakthrough Star Breakthrough Starshot que é na verdade a mesma ideia que é tratada nessa série que é você fazer uma nave a nave abre uma grande vela solar que a gente chama eles fazem a vela né eles fazem a vela e aí você vai dando impulsos da nave que eles chamam de projeto escadaria na série vamos dar spoiler viu galera eles chamam de projeto escadaria porque a nave ela não consegue viajar a essa velocidade mas se você ir dando impulsos de tempos em tempos nela chega num determinado ponto que ela pega uma aceleração e aí como você tá no espaço tá no vácuo ela vai embora e não para mais que até é um problema muito legal isso cara porque o Stephen Hawking falou desse problema ele falou assim a gente consegue acelerar mas a gente não consegue frear como que a gente vai fazer aí o Stephen Hawking bolou uma maneira de jogar a nave e ela entrar em órbita daquelas estrelas ali e dependendo do jeito que ela entrasse em órbita ela ia freando a maluquice do Stephen Hawking nossa é usar a desaceleração com base na gravidade nossa que loucura do problema dos três corpos usar o problema dos três corpos acabou para desacelerar a nave isso aí vai das três extremas das três extremas ele usaria a órbita isso aí ele bolou em 2000 e antes de ele morrer em 2012, 2013 ele bolou não foi recente 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 10 anos era para quem não sabe o Breakthrough 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 é o projeto que substituiu o Projeto 7 ele era formado por três pessoas Stephen Hawking Mark Zuckerberg e um cara chamado Yuri Milner que eu não sei se o pessoal vai saber é um bilionário russo da internet lá ele mexe com a internet na Rússia esses três caras se juntaram e eles tem coisas muito legais por exemplo eles dão prêmio Nobel pra quem é injustiçado ah mas aí é o prêmio Nobel ou eles dão outro prêmio eles dão um prêmio deles chama Breakthrough Prize entendeu então eles tem todo esse esquema e hoje aí eles tem o Breakthrough Starshot que seria essa navezinha e eles tem o Breakthrough Listen que substituiu o Projeto 7 que usa as maiores antenas do mundo pra tentar escutar alguém falando nossa que doideira então tudo isso o legal dessa série que eu acho legal é por causa disso porque tudo isso tem um fundamento tem um fundamento privada essa é privada né privada agora é dos dois né porque o Chief Rock morreu agora é dos dois é o que que é isso aí isso aqui é a antena de Green Bank essa antena aqui ela é muito importante em toda a nossa busca por vida no universo cara essa aqui é a antena de Green Bank lá nos Estados Unidos ela funciona até hoje e ela foi usada é a primeira antena usada pra gente tentar ouvir uma civilização alienígena ela foi usada pelo Frank Drake lá na década é tudo na década de 60 lá na década de 60 ele criou um projeto antes do Projeto 7 chamava Projeto Osma OZMA que tem a ver com o Mágico de Oz porque o Mágico de Oz também tem esse lance de você buscar planetas e coisa e tal então ele deu o nome de Projeto Osma usando essa antena depois virou Projeto 7 aonde ele usou essa antena de novo isso aqui é a famosíssima antena de Green Bank fica lá nos Estados Unidos você pode ir lá e visitar o Observatório de Green Bank quem for lá visite cara a dimensão do tamanho disso aí aí resumindo eles entram em comunicação com esses alienígenas e eles estão vindo essa que é a questão eles estão vindo e a humanidade calcula que tem 400 anos pra se preparar porque eu acho que eles acham que a velocidade dos aliens é a mesma que eles vão conseguir que eles nem tem na verdade na verdade eles fazem um cálculo de evolução tecnológica de quantos caras seriam que eles também não sabem então eles estão vindo e quando eles chegarem aqui é pra tomar a terra porque os caras eles deixaram bem claro isso que eles falam até quando eles se revelam porque existe uma organização que não ficou muito claro o que o Wade é ele manda no mundo ele manda no mundo que esse cara é doideira isso eles tinham que explicar alguma coisa eu pensei que ele fosse revelar que era tipo o Mib que do nada ele fosse ele é respaldado por vários governos do mundo então é um cara que tá ali mas esse é independente é porque até quando chega-se a conclusão que eles vão vir na terra começa a criar várias organizações pra o que nós vamos fazer que são outras coisas muito legais por exemplo a gente descobrir uma vida se a gente descobrir muito provavelmente a vida vai ser mais inteligente que a gente aí eu sempre falo eu até falo na minha palestra aí pra galera você acha que vai ser o ET do Steven Spielberg improvável né o Von Rohn é o Von Rohn bonitinho e tal ou vai ser o do Guerra dos Mundos pois é então a gente tem sempre a impressão de achar que vai ser o do Guerra dos Mundos e tem um porquê nessa história viu galera toda vez porque a gente só tem a humanidade como régua não tem outro jeito toda vez que uma civilização mais evoluída encontrou uma menos evoluída a menos evoluída foi oprimida por ela outra muitas vezes terminada grandes navegações os caras vieram pra cá pegaram os índios pau nos índios foram lá na América Central pau na galera que morava lá é sempre assim então a gente qual que é o medo que a gente tem vai chegar se eles chegarem aqui eles são mais evoluídos que a gente ponto então acabou pra gente eles vão vir aqui e vão detonar a gente só que na série até continuando que você tá falando ou mais no meio aí do que você falou as alienígenas não são tão assim porque eles tem um problemaço pra resolver sim que é o problema dos três corpos eles tem que ir embora de lá senão eles vão ser estilos de novo eles tem que ir embora isso aí e aí essa que é a questão e é muito interessante essa questão de assim eles meio que esculacham a humanidade porque eles não tem outra coisa eles tem que destruir a humanidade porque na avaliação dos aliens nós somos muito mais evoluídos do que eles só que eles tem mais tempo de existência por isso que eles tem mais tecnologia mas como eles tiveram que lidar com problemas telescópicos que vocês já vão explicar mas só pra vocês entenderem a civilização deles períodos em períodos aleatórios que não tem como quer dizer talvez tenha como calcular mas assim não tem um padrão toda a existência dessa raça era extinta porque o planeta deles ficava no meio de três estrelas e por x n motivo uma hora ficava quente demais uma hora ficava frio demais uma hora a gravidade fazia isso e aquilo e exterminava a espécie e eles estão no momento não sei quanto tempo ele tem de existência mas eles mostram fazem uma linha no tempo da humanidade quanto a gente evoluiu tecnologicamente falando e que se passarem esses quatrocentos anos muito possivelmente a gente vai estar evoluindo o suficiente pra combater eles por isso que eles estão aqui pra impedir o nosso avanço tecnológico esse que é o grande o que esses aliens querem fazer é isso eles querem impedir o nosso avanço tecnológico porque na avaliação deles a gente vai estar preparado pra eles quando eles chegarem e claro a humanidade em todos os momentos de crise global e guerra evoluiu numa velocidade muito mais rápida do que tecnologicamente falando do que qualquer outro momento do que o momento de paz a evolução durante as guerras essa foi insana pra tudo então a humanidade estando alerta vai começar a trabalhar em cima disso e pela avaliação dos próprios aliens a gente vai conseguir então eles estão aqui pra impedir isso que aconteça então eles mataram um monte de cientistas eles tentaram botar outros num culto fizeram um monte de coisa lá e estão fazendo até agora e meio que a primeira temporada se encerra nesse momento aí né e aí e aí e aí e aí Obrigado.